E aí, comunidade bávara, tava com saudade de vocês, hein? Seguinte, chega mais quem gosta da Bundesliga, o campeonato alemão, porque tivemos um jogo solitário nesta quarta-feira, né? Partida que foi adiada entre Bayern de Munique e União Berlim por conta de uma tempestade de neve na Baviera e que agora foi realizada em contornos totalmente diferentes, né? Porque se tornou um jogo até meio dramático pro Bayern de Munique, de vida ou morte, pro Bayern tentar tirar um pouquinho da diferença que o Bayern Leverkusen colocou na última rodada, né? O Bayern de Munique veio de uma derrota contra o Werder Bremen em casa e não podia sequer sonhar em perder pontos novamente em casa contra o União Berlim, que veio melhorando, né? Nos últimos tempos, depois de um início de temporada desastroso que culminou na demissão do técnico Urs Fischer. Um novo treinador chegou que até tapa na cara deu no Sané durante o jogo, foi ficando quentinho, foi escalando a coisa. Mas, enfim, o Bayern de Munique, mais do que ser brilhante, empolgante, alucinante e todos os antes possíveis, o Bayern de Munique tinha que ganhar o jogo. O resultado era mais importante do que o nível de exibição, nessa partida especificamente. Mas não poupa as críticas de um time instável nessa temporada, que leva, nesse momento, perder a Supercopa, tá fora da Copa da Alemanha por um time da terceira divisão, estar com a Bundesliga condicionada numa briga dificílima com o Bayern Leverkusen e também ter aí toda uma caminhada dentro da Liga dos Campeões. É necessário melhorar, e eu vou falar um pouquinho nesse vídeo também sobre mercado de transferências, que tá ficando muito aquém do que poderia ser, ainda não acabou, mas a verdade é que nós já estamos aí chegando ao dia 25. Enfim, mas o Bayern de Munique venceu o jogo por 1x0, gol de Guerreiro. E gol de Guerreiro, que na minha opinião, a presença dele em campo, deixa alguns recados, tá? Eu acho que o Thomas Tuchel precisa também ficar atento a isso. E já está, me parece. Que mais do que uma equipe individualista, ou uma equipe que acha, pelo menos na visão de alguns jogadores, que tem lugar cativo no time titular, é preciso entender que o Bayern de Munique precisa remar junto pra fazer as individualidades se sobressaírem. E me parece que muitas vezes não é o caso deste Bayern de Munique, e por isso oscila tanto. Pelo menos nesse jogo, se a exibição não foi brilhante, teve mais fome, teve mais vontade, teve mais poder de reação ao resultado negativo contra o Werder Bremen. E o gol do Guerreiro, que pra mim foi o melhor jogador em campo, colocando o Davis no banco, fala muita, muita coisa. Likezinho maroto na tela, torcedor do Bayern de Munique, porque eu estava com saudade de vocês. Quero também comentários do que vocês estão achando do mercado de transferências do Bayern, do jogo em si, da Bundesliga, o que vocês acharam desta partida. Coloca na tela aí. E também, inscreve no canal quem não é inscrito. Ontem eu chamei o VAR, eu ganhei várias inscrições, eu quero mais. Eu quero mais. Bora lá, vai. Thomas Tuchel colocou em campo o Manuel Neuer, Leimer de lateral direito. Pra mim é o jogador que menos compromete nessa função. O ideal seria ter mais um jogador de meio campo, o número 5, que o Thomas Tuchel tanto pediu pra deslocar o Kimmich pra essa função. Ah, que sada, mas aí você perde o Kimmich no meio campo. Pois é, mas o Kimmich também pode fazer muito bem a lateral direita. Foi assim que o Bayern de Munique foi campeão da Liga dos Campeões em 2020, inclusive. Mas o Leimer cumpre bem o papel, especialmente defensivamente. Lá na frente eu acho que tem as suas limitações, mas estava lá o homem. O Pamecano e Delit, que na teoria é a zaga titular do Bayern de Munique, mais um problema, porque o Pamecano saiu lesionado e o Eric Dyer entrou. Imagina se não tivesse contratado o Dyer com o Kimmich fora por conta da seleção, enfim. Teria que improvisar ali o Goretzka na zaga, colocar o Pavlovich, enfim, não sei o que eles iam fazer. E lateral esquerda, aí sim a grande novidade, Davis barrado no banco de reservas. Eu vi uma confusãozinha, um debate no Twitter, falando assim, porra, o Davis no banco de reservas não dá, jogador com tanta qualidade, o Real Madrid está atrás dele, enfim, tudo isso colocado em cima da mesa, mas é de quem não assiste o Bayern de Munique, porque contra o Werder Bremen foi uma partida pavorosa do Davis. Aliás, não é uma temporada ótima do Davis, não. Com lampejos daquele que a gente estava acostumado a ver brilhar. O Davis está longe da sua forma ideal, inclusive não sei o quanto esse processo de renovação, não renovação, vai para o Real Madrid, não vai para o Real Madrid na próxima temporada, não está mexendo com a cabeça dele, mas a verdade é que ele não está rendendo ao mais alto nível dentro de campo. Nem na parte ofensiva, que é a característica que ele tem melhor, e muito menos na parte defensiva, dando muito espaço, errando coisas bobas, enfim, tomou o gol do Werder Bremen assim, só voltar a fita, como diriam os mais antigos para trás. E o Guerreiro ganhando uma oportunidade numa posição que o Guerreiro, enfim, é a origem dele, mas que ultimamente ele não fazia, jogador que estava mais acostumado a fazer a meiuca ali, como o número 8, como um articulador e tal, de lateral esquerdo. Kimmich Goretzka no meio campo, Sané do lado direito, Coman do lado esquerdo, Muciala e Harry Kane. Eu gostei muito de algumas exibições do Bayern de Munique, colocando o Muciala mais para jogar do lado esquerdo, e o Thomas Müller no meio. A fase do Thomas Müller, especialmente quando ele joga o time, parece que engrena melhor, conecta melhor, e potencializa o Harry Kane. A bola chega de uma forma mais concreta no centroavante do Bayern, me agrada mais. Mas também você ter o Coman de um lado, o Sané do outro, você dar profundidade, talvez nesse jogo fosse importante, porque do outro lado tinha um ferrolho montado pela União Berlim, que jogou no 5-4-1, com as linhas bem compactadas, essa linha de 5, um bloco bem fechado, encaixotando ali o Harry Kane em muitas ocasiões, e fazendo com que o Bayern tivesse que ter realmente paciência, velocidade em girar a bola, porque o Bayern iria ter a bola naturalmente, mas aí depende muito da sua velocidade em fazer o movimento aqui de rodear a defesa adversária, e também iria exigir do Bayern uma criatividade maior, mais fome, mais vontade. Porque se a gente pegar a posse de bola contra algumas equipes, por exemplo, contra o Werder Bremen, que foi até mais incisivo ofensivamente falando do que o União Berlim, mas o Bayern sempre tem o domínio das partidas. Agora, não interessa você ter a bola, interessa como você vai utilizar essa posse de bola, né? Se você vai realmente agredir o adversário, você vai ficar cozinhando ali o galo, que não interessa nada, né? Ir de um lado para o outro, de um lado para cá, para cá para lá, tentando fazer uma jogada individual ali, uma jogada individual cá, sem concatenar, sem aproximar os jogadores. Aí não vai dar em nada, especialmente com o 5-4-1. Mas dessa vez, especialmente no primeiro tempo, o Bayern criou várias oportunidades reais de gol. Não aquele chute de longe, que a bola vai, enfim, bate num, bate no outro, vai no goleiro, vai fraquinho, não. Criou várias oportunidades reais de gol, pressionou, estava com mais vontade e conseguiu chegar com mais facilidade no gol do União Berlim. Não fez o gol no primeiro tempo, foi fazer no início da segunda etapa, sofreu um pouco, especialmente entre linhas ali, o Muciala ficou também muito, muito aquém do que pode apresentar, porque estava muito bem marcado, não conseguia se criar na sua individualidade, os flancos não estavam funcionando tão bem e o que funcionava muito bem era as subidas do Rafael Guerreiro pelo lado esquerdo. Foi assim que o Bayern de Munique conseguiu fazer o seu primeiro gol na segunda etapa, o seu primeiro e único gol. Boa jogada pelo lado esquerdo, a bola finalmente vai na área com qualidade para o Harry Kane, que teve muito pouco de oportunidades, ele consegue limpar o lance, bate, vai na trave e no rebote, uma trivela muito bem conseguida pelo Rafael Guerreiro, que estava no lugar certo, na hora certa e mais uma subida estratégica pelo lado esquerdo. Só um parêntese sobre o Harry Kane, não foi uma partida brilhante do Harry Kane, mas a bola precisa chegar, quando chega, ele fez a jogada do gol, só não fez o gol por um azar, a bola é um capricho, a bola bateu na trave e depois, numa jogada seguinte, o Sané estava impedido por milímetros e ele consegue fazer o 2x0, que teria sacramentado o jogo. A bola precisa chegar no centroavante, senão ele vai ter que sair muito da área, por isso que eu acho que a presença do Thomas Müller combina mais com ele nesse sentido, porque às vezes um serve de isca para que o outro ataque o espaço e isso facilita demais a vida do centroavante. Mas enfim, depois que o Bayern fez o gol, depois que o gol foi anulado, o segundo, que seria o segundo, o Bayern de Munique voltou àquele marasmo, desacelerou, talvez por uma questão até física, não conseguiu manter aquela pressão para roubar a bola ou para, enfim, agredir mais o União Berlim, que começou a dar mais espaços por conta do resultado atrás e desacelerando, deu oportunidades ou pelo menos uma oportunidade para o União Berlim e o Manuel Neuer teve que fazer uma grande defesa. No lance até teve uma polêmica de penalidade, eu confesso que nas repetições fiquei meio na dúvida, se o árbitro marcas, porque há uma mão nas costas do jogador do União Berlim, do De Ligt, se eu não estou enganado, se o árbitro marcasse não seria nenhuma loucura, mas entra naquele negócio que a gente falou, na dúvida, o Bayern de Munique jogando em casa, enfim, é sempre assim, não só com o Bayern, com todos os grandes da Europa nesse sentido, mas eu fiquei aqui na dúvida, não vou cravar aqui que foi pênalti, porque realmente me gerou algumas dúvidas, se o árbitro marcasse entenderia. De qualquer maneira, depois que o Bayern está satisfeito de barriga cheia dentro do jogo, e isso é que sempre me preocupa, começa um tal de individualidade para cá, de não soltar a bola para lá, o Sané, enfim, querendo resolver tudo sozinho, outros jogadores também fazendo a mesma coisa, o próprio Goretzka também desligadão no jogo, começa uma série de coisas que são sintomáticas desse Bayern de Munique, porque a equipe não rende, é muito individualismo às vezes, muito querer carregar a bola, muito jogar para si mesmo e não para o time, e aí é complicado, porque um time estava tão bem, poderia ter matado o jogo, quase tomou o gol de empate, se arriscou, porque não quis matar, o Turrell mexeu e mexeu bem, na minha opinião, colocou o Thomas Müller como colocou o Théo, mas mesmo assim as coisas não funcionaram para que o Bayern de Munique fizesse o segundo gol, também acho que teve um medo ali depois dos 82, 85 minutos do time não se expor mais e garantir o resultado de 1x0, mas é o Bayern de Munique, não tem medo no seu DNA, não tem receio, tem que matar o jogo e pronto, ainda mais jogando na Alianza Arena. Como eu disse, resultado muito mais importante do que a exibição, mas fica o aviso para aqueles que acham que tem lugar cativo. Pavlovich entrou muito bem novamente, é um jogador que merece mais minutos no meio campo, o Guerreiro entrou muito bem na lateral e o Davis não deve ser titular no próximo jogo por conta disso, vai ter que despertar, vai ter que acordar se quiser recuperar a posição ou vai ficar jogando videogame e não tem problema, depois vai se transferir para o Real Madrid no final da temporada. E aí a gente tem um questionamento lá na frente, rendimento do Sané caiu um pouco e aí eu estou sendo generoso, mas caiu um pouco em relação ao que vim apresentando no início dessa temporada, o Coman também não está na sua melhor forma, o Bayern de Munique precisa começar a entrar nos trilhos. Com relação ao mercado de transferências, está ficando curto o tempo. O Christopher Freund hoje disse que o Mukele ainda é uma opção, jogador do Paris Saint-Germain, para a lateral direita, mas o Tripper já não é mais. Nem sei se concordava muito com a contratação do Tripper nos moldes, 15 milhões de euros do jogador da idade dele, mas o Bayern de Munique efetivamente só contratou o Eric Daya no mercado que precisava pelo menos de três reforços para dar uma melhorada, para tornar o time um pouco mais robusto o elenco do Bayern que carece em algumas posições. Enfim, vou esperar terminar a janela para dar ou não aquela cornetada, mas já fica aí a preocupação para o torcedor bávaro. Jogo do final de semana contra o Augsburg vai ser muito difícil, fora de casa, o Bayern de Munique não pode entrar de barriga cheia achando que a vitória na Alianza Arena foi especial, enfim, tem que entrar com a mesma fome, com a mesma faca nos dentes para tentar vencer o jogo, para tentar resolver o jogo, porque o Bayern Leverkusen sofreu recentemente com o Augsburg também em partida da Bundesliga, né? Coisa está afunilando, está ficando mais difícil e o Bayern Leverkusen tem o jogo contra o Borussia Mönchengladbach. Meus caros, beijo para vocês e vamos que vamos porque agora o bicho vai pegar quatro pontos separando o Bayern Leverkusen e o Bayern de Munique. Dia 10 de fevereiro tem o clássico, né? Clássico. O duelo entre essas duas equipes farmacêuticos e bávaros que vão polarizar até o final essa Bundesliga. Tchau.